Concurso NITPREV edital 2024 autorizado. Rodrigo Marçalo por aqui, cê dando like, ativa as notificações. Pessoal, o prefeito Grael autoriza a realização de um novo concurso em Niterói. Terra boa, hein? O Niterói PREV, RJ. Então vamos fazer um bate-papo aqui sobre o assunto. Cê dando like, ativa as notificações. E deixe os comentários e inscreva-se aí no canal. A realização do novo concurso, Niterói PREV. Foi autorizada nesta segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. O despacho foi publicado no Diário Oficial do Município e assinado pelo prefeito Grael. O número de vagas e os cargos contemplados não foram informados na autorização. Mas o importante é que vai sair o concurso. O concurso vai sair. Isso que é importante. Ainda por você que está estudando esses concursos, Niterói PREV é interessante para você que está estudando por INSS. Por quê, pessoal? Dá para aproveitar matérias. Dá para aproveitar matérias. De acordo com a lei 3.851 de 2023, o novo quadro de pessoal da Niterói PREV é composto pelo seguinte cargo. Aí tem nível médio. Técnico previdenciário e técnico informático. Alô, TI, nível superior, procurador autárquico, atuário, analista previdenciário, arquivista, analista de sistema, alô, TI, analista de mercado financeiro, contador e assistente social. Dessa forma, a tendência é que a autorização do concurso contemple um ou mais desses cargos. Eu acredito que isso é tudo. Os vencimentos iniciais são de R$ 2.822,06 para os cargos de nível médio e R$ 5.916,08 para os cargos de nível superior. Os servidores ainda têm auxílio transporte, auxílio refeição e adicional de qualificação técnica. Top demais, hein, pessoal? A Niterói PREV é a Autarquia de História da Previdência Social do município de Niterói, Rio de Janeiro, constituída em 1965. Bom, gente, quais são os próximos passos? Então vai ser formada a comissão para trabalhar nos preparativos do concurso, isso é, a elaboração do termo de referência, o documento esse que tem as informações sobre os cargos, vagas, requisitos, salários, estrutura de provas e cronograma. Com base no termo de referência, é realizada a escolha da banca organizadora, uma instituição que vai coletar as inscrições, vai receber as inscrições, aplicar provas. E, entre outras, né, entre outras atividades que vai ser realizada. Bom, esse concurso é para você o quê? Já estudar os concursos que você está escrito. Se você não se inscreveu para nenhum concurso, você já pode ir já estudando português, informática, as matérias básicas para concursos, vai participando de outros concursos também, para você ir já pegando base, montando a sua base de conhecimento. Mas você que já está na pegar, eu estou estudando para o INSS, continue estudando normal, pessoal. Estou estudando no concurso nacional unificado, continue estudando normal. Não pare seus estudos para focar no concurso literário e prévio. Essa é a recomendação. Viu aí, que tem até cargo para TI, alô TI, você que estudar para TI, oportunidade boa também, que você pode estar conseguindo almejar. Qualquer novidade, eu volto aqui para falar sobre o concurso literário e prévio. Até o próximo vídeo. Deixe seu like e seus comentários. Fui!